A Lei da Atração Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal PECS Citações, e neste vídeo iremos falar sobre a Lei da Atração. Vamos explorar em detalhes como essa teoria pode ser aplicada em sua vida para atrair coisas positivas e realizar seus objetivos. A Lei da Atração é uma ferramenta poderosa e quando usado corretamente, pode transformar positivamente a sua vida. Se você está interessado em aprender mais sobre a Lei da Atração e como aplica-la, então fique conosco. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dê um like e deixe um comentário abaixo. Desejo a todos um ótimo vídeo. Mas, como funciona a Lei da Atração? A Lei da Atração é uma teoria espiritual que sugere que as pessoas atraem aquilo que pensam e sentem. De acordo com essa teoria, as nossas vidas e as nossas emoções funcionam como uma espécie de imã, atraindo eventos, situações e pessoas semelhantes às nossas emoções para nossa vida. Em outras palavras, a Lei da Atração afirma que você é responsável por tudo o que acontece em sua vida, porque é você quem atrai as coisas através dos seus pensamentos e sentimentos. Aqui estão alguns dos princípios básicos da teoria. Um, o poder do pensamento. A Lei da Atração afirma que o pensamento é uma força poderosa e que cada pensamento que você tem é como uma onda de energia que é transmitida ao universo. Essas ondas de energia são então atraídas por outras ondas semelhantes, criando uma atração magnética que pode ser sentida a nível subconsciente. 2. O poder das emoções. As emoções são consideradas como uma parte importante do processo de atração. As emoções intensas, sejam positivas ou negativas, são vistas como uma forma de enviar vibrações mais fortes ao universo, o que significa que você está atraindo coisas semelhantes a essas emoções para sua vida. Por isso, é importante ter cuidado com os pensamentos e emoções negativas, pois elas podem atrair situações e pessoas para a sua vida. 3. O poder da visualização. Visualizar o que você quer na vida é outro princípio importante da Lei da Atração. Quando você visualiza algo com clareza e intensidade, você está enviando uma mensagem clara ao universo sobre o que você quer. Além disso, ao visualizar algo com frequência, você está criando uma conexão emocional com essa coisa, o que pode aumentar a sua atração. 4. O poder da gratidão. A gratidão é outro fator importante na Lei da Atração. Quando você se concentra nas coisas boas da sua vida e se sente grato por elas, você está gerando uma vibração positiva ao universo e atraindo mais coisas positivas para a sua vida. A gratidão é vista como uma forma de aumentar a sua frequência vibracional e atrair coisas melhorares para a sua vida. 5. Ação. Por último, mas não menos importante, a ação é um princípio vital da Lei da Atração. De acordo com essa teoria, é necessário tomar medidas concretas para alcançar o que você quer. Isso significa que você precisa agir em direção aos seus objetivos, mesmo que isso signifique sair da sua zona de conforto. A ação ajuda a colocar as coisas em movimento e a manifestar os seus desejos na realidade. Em resumo, a Lei da Atração é uma teoria que sugere que as pessoas são responsáveis por atrair tudo o que acontece na sua vida através dos seus pensamentos e emoções. Ao seguir os princípios da teoria, como ter uma mentalidade positiva, visualize o que você quer, ser grato e agir em direção aos seus objetivos, você pode criar uma vida mais positiva e realizada. Como posso aplicar a Lei da Atração em minha vida? 1. Mantenha uma mentalidade positiva. É importante manter uma atitude positiva e otimista em relação à vida e si mesmo. Isso significa evitar pensamentos negativos e substituí-los por pensamentos positivos. 2. Visualize o que você quer. Visualize com clareza o que você quer na vida, seja uma situação, relacionamento ou objeto material. Imagine-se já tendo o que você deseja e sinta-se grato por isso. Visualize com frequência e sinta as emoções positivas associadas a essa imagem. 3. Seja grato, mantenha um diário de gratidão e escreva coisas pelas quais você é grato todos os dias. Isso ajuda a manter o foco em coisas positivas e atrair mais coisas boas para a sua vida. 4. Tome ação, identifique as ações concretas que você pode tomar para alcançar seus objetivos. Agir em direção aos seus desejos e objetivos é fundamental para manifestar as coisas que você quer na sua vida. Sem ação, as visualizações e pensamentos positivos não terão nenhum impacto real. 5. Mantenha uma postura de fé e confiança. Acredite firmemente que a lei da atração está funcionando em sua vida e que você merece ter sucesso e realização. Mantenha uma postura de confiança e fé, mesmo quando as coisas parecem difíceis. 6. Seja paciente. A lei da atração pode levar tempo para manifestar os seus desejos. Mantenha a paciência e a confiança, sabendo que as coisas vão acontecer no momento certo. Aplicando esses princípios, você pode usar a lei da atração para atrair coisas positivas para a sua vida e alcançar seus objetivos. É importante lembrar que a mudança não acontece da noite para o dia, mas com prática e dedicação, você pode ver resultados positivos em longo prazo. Obrigado por assistir ao nosso vídeo sobre a lei da atração. Espero que tenha sido útil e que você tenha aprendido como aplicá-la em sua vida para atrair coisas positivas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, dar um like e ativar o sino para receber notificações de novos vídeos. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo para compartilhar suas impressões sobre o tema. Novamente, obrigado por assistir. Até a próxima!